Olá pessoal aqui é o Idalmes do canal invasor tutoriais e neste tutorial eu vou ensinar para vocês como vocês criarem uma imagem BMP com extensões de 96x307 beleza? Deixa eu abrir aqui para vocês verem já tenho aqui na minha área de trabalho essa imagem beleza com vocês criarem então vamos fechar aqui vamos aqui no meu navegador de internet vou pegar uma imagem que você pode ter qualquer imagem no seu computador você pode estar fazendo isso e vou estar pegando aqui na internet para mostrar para vocês beleza deixa eu pegar aqui então essa aqui é do Tucano né tá pegando ela aí vou copiar a imagem beleza já posso fechar aqui com o navegador e vocês vão segurar o símbolo do Windows aí mais R e vão escrever aí dentro aí vou escrever dentro essa caixinha que abriu aqui o jeitinho que tá aqui ms.punch ms.punch escrevo aí beleza ms.punch aí dentro executar e clique em ok pessoal abriu então aqui vamos pegar o nosso punch né já vem instalado aí no Windows abriu aqui e através desse programa aqui que nós vamos editar a nossa imagem então vamos aqui então no canto superior esquerdo vamos clicar em colar e vamos então agora ajustar as portas beleza segurem aqui e ajuste aqui o tamanho da imagem beleza ajustem aí essas bordas branca o tamanho da imagem beleza ajustem aí né igual fiz aqui tranquilo dessa maneira e vamos agora aqui logo da mais acima em redimensionar beleza de um clique aí redimensionar vai abrir então essa nova guia e vocês vão então marcar aqui em pixel e desmarcar essa caixinha de manter proporção aqui em horizontal você vai digitar então 96 né que a nossa medida lá e aqui em vertical que é a altura vamos colocar então 307 beleza feito isso aí vocês cliquem em ok ok beleza vocês podem ver aqui no canto agora do lado esquerdo da minha tela que a imagem né já mudou já beleza vamos então agora salvar nossa imagem vamos aqui em arquivo logo assim e salvar como bom pessoal vocês sabem então como imagem bmp beleza cliquem aí para salvar abriu que uma nova guia e perguntando onde eu quero salvar a imagem vou salvar aqui então na minha área de trabalho e vou dar um título para essa imagem é como temos aqui a imagem do canto eu vou colocar aqui então é tucano beleza beleza e vamos dar um salvo prontinho pessoal vou minimizar aqui então é o ponte e vamos lá procurar nossa imagem ela se encontra aqui então no canto né superior esquerdo e eu vou estar arrastando ela então aqui tudo beleza tá aqui então aqui beleza 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 aqui então aqui beleza dois cliques bom pessoal eu criei um outro vídeo e onde eu explico é é como vão estar utilizando essa imagem que a gente acabou de criar é no arquivo executável vou deixar aí também na descrição do vídeo e como você está acessando aí esse outro vídeo beleza e se vocês gostaram deixe um joinha e se inscreva aí no canal para mais novidade e 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